Após uma prova mais longa, 21 ou 42 K, existe um tempo ideal de recuperação e melhores formas de curar as microlesões? A parada é a seguinte, essa questão de tempo ideal de recuperação não tem, o que tem é a individualidade biológica. Quanto mais adaptado você está, quanto mais treinado e mais condicionado você está, mais rápido o seu corpo vai reagir a esse estímulo. Ele vai se recuperar de uma forma mais rápida. E depende muito da sua idade também. O atleta mais novo, mais jovem, ele tem uma adaptação, ele consegue se recuperar de uma forma muito mais rápida do que o atleta mais velho. E isso, mais uma vez, cabe a individualidade de cada um. Bom, existem várias maneiras de você ver quão estressante foi aquela atividade para o atleta e para saber também se o atleta está já recuperado dessa atividade. No futebol, o pessoal tem usado muito a proteína CPK, se eu não me engano, acho que esse que é o nome. Tem utilizado muito hoje em dia também a questão da calorimetria, não é calorimetria, não é termo... Tá, é para ver a temperatura do corpo. Se o corpo está muito quente, se o corpo não está, dependendo da zona que ele está muito quente, isso demonstra muito que está inflamado o organismo, que o corpo ainda não se recuperou. Tem a questão do cortisol circulante ainda, que isso prova que você está muito estressado. Essas são as maneiras mais, digamos, para você ver direto, né? Seria o seu input, a sua resposta lá de dentro, para ver se você está estressado ou não está estressado. E a depender do que você quer, se você está dentro do seu ciclo de treinamento, se é a sua prova A, se é uma prova B que está dentro do seu ciclo, você vai dar um descanso maior ou um descanso menor, tá bom? Então, essa questão do descanso, ela é muito individual. Agora, existem maneiras de você acelerar esse processo de recuperação? Existem. Existe a questão do gelo, de fazer a quilioterapia. Tem essas meias pneumáticas, digamos assim, que vão fazendo uma massagem na perna, né? Que vão facilitando o retorno venoso, vão soltando. A questão da própria liberação miofacial, as massagens, a acupuntura, tem chá anti-inflamatório, tem um monte de coisa que você pode estar tomando aí. Inclusive, aqui em Brasília tem uma galera que trabalha com um protocolo bem bacana, que é a galera da Recovery Training, que trabalha com um protocolo de recuperação rápido. Que trabalha tanto com a massagem, com a crioterapia, com as botinhas, com a acupuntura, com essas coisas todas para acelerar a recuperação. Só que tem que se entender justamente em que momento do seu ciclo de treinamento você vai fazer isso. Você vai se recuperar de um treino intenso. Esse é um detalhe bacana de a gente colocar. É porque o seu corpo naturalmente, como qualquer sobrecarga, estresse, ele tem que se recuperar a esse estresse. Ele tem que fazer uma supercompensação, tá? Para que o que causou dano no seu organismo não cause tanto dano no próximo atividade. Mas da mesma forma, ele também é treinado para a recuperação dos seus tecidos, para a recuperação desse processo inflamatório que você gerou no seu corpo. Se você gera esse processo inflamatório e utiliza algo exógeno no seu corpo para facilitar essa recuperação, esses aqui que estão vindo aqui para ajudar, para reconstruir, para fazer tudo, acabam sendo subutilizados. Eles falam, ah, essa inflamação não é tão grande, então o seu corpo deixa de trabalhar nessa recuperação, entende? Você deixa de treinar o seu corpo para recuperar o seu corpo. Esse é um ponto interessante de você pensar. Dependendo então do seu ciclo de treinamento, do seu momento, utilizar demais essas técnicas eu não acho interessante, tá? Mas se você está dentro de um ciclo, você tem que se recuperar rápido de um treino para outra prova, você tem uma outra prova logo ali, você tem que estar com o seu corpo pronto, Faça tudo o que você tem à sua disposição. Busque essas com a recovery training e tudo mais para você se recuperar o mais rápido possível. Mas sempre busque deixar o seu corpo trabalhar para recuperar o corpo, tá? Você tem que ir ensinando o seu corpo. Não existe melhor recuperação do que uma boa alimentação, um bom descanso. Beleza? Foque nisso e mantenha os treinos. Tchau, 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 tchau.